Olá, bom dia, pessoal. Desculpa, demora. Eu não falo espanhol, então, peço desculpas, mas vou apresentar em português para ajudar, se tiver alguém que tenha dificuldade para compreender, clássico em inglês, que fica um pouquinho mais fácil para você entender. Outra coisa, se eu estiver falando muito rápido também, é só a minha vida, tá bom? O projeto que eu vou apresentar é um trabalho acadêmico, que foi o trabalho de conclusão de curso da Especialização em Design Centrado do Usuário, que eu cursei em 2003 na Universidade Positivo. O que eu... vou contar um pouquinho a minha história e por que eu decidi trabalhar dessa forma no projeto de conclusão de curso da pós-graduação. Eu sou de Curitiba, atualmente trabalho na Gazeta do Povo, que é um jornal local do meu estado, como arquiteta de informação. Eu fui... eu trabalhei já como designer de interface em um e-commerce local de Curitiba, depois fui trabalhar no Internet Banking do HSBC Brasil, que também é baseado em Curitiba, mas é o que atende o país inteiro. Eu era analista de serviços, que eram os serviços digitais oferecidos para os clientes, e também designer de interfaces lá. E depois disso, ainda trabalhei como designer de interface na Universidade Positivo, trabalhando com sistemas internos para os alunos lá. Daí, quando os meus colegas de outros cursos de pós-graduação chegavam com essa oportunidade para mim, eu falei, nossa, é uma chance de eu fazer algo completamente diferente que eu já fiz na minha vida profissional até hoje. Porque era uma ideia muito similar a uma startup, que a gente não teria um chefe, não teria nada, a equipe era responsável pelo que a gente estava fazendo. Então, eu falei, nossa, que legal, vou poder arriscar, vou poder fazer algo completamente diferente do que eu sempre fiz. E a ideia que os meus colegas chegaram... Foi a seguinte, foi criar um aplicativo mobile para poder conectar as lojas aos consumidores, onde quer que os consumidores estivessem, através dos seus smartphones. Daí, o mais importante, quando eu entrei no grupo, porque eles são desenvolvedores, programadores, e quando eu entrei no grupo, eles já vinham com essa ideia na cabeça. Só que eles não, como eu posso dizer, não sabiam para onde ir, o que fazer, eu falei. Tá, já que vocês me chamaram como designer centrado no usuário, o principal que a gente tem que saber é o nosso quem, para quem a gente está fazendo. E daí a gente chegou à conclusão que são dois tipos de audiências diferentes, que seriam as lojas e os clientes. E são sistemas completamente diferentes e interações completamente diferentes. Para o trabalho, a gente tinha um prazo, então, obviamente, não dava para fazer tudo, porque é um projeto que seria muito grande. A gente optou por trabalhar somente para os compradores, que é o aplicativo mobile. E daí, nessa conversa, assim, além de saber quem, a gente queria saber qual era o impacto que isso teria também. Para as lojas, ela poderia oferecer o produto correto, para o comprador correto, ou seja, eu sei que você procurou uma geladeira, eu vou te oferecer uma geladeira. Aumentar suas vendas, melhorar o relacionamento com os clientes, atrair novos consumidores e saber o que os consumidores estão procurando. Porque, através do aplicativo, se você procura um sapato, as lojas de sapato que estão nesse ecossistema, eu vou poder saber que você está procurando um sapato e oferecer um sapato para você. Pode passar? E os compradores, economizar, poder comprar mais pagando menos, receber as ofertas, onde quer, se sempre estiver perto do shopping, achar com facilidade os serviços que ele precisar, porque o aplicativo poderia ter o mapa do shopping. Eu não sei como que é na realidade aqui, mas em Curitiba os shoppings são muito grandes e tem muitos pisos, e, às vezes, é difícil você achar onde você saca dinheiro, onde você vai ao banheiro, onde você consegue alguns serviços. E o aplicativo, dessa forma, poderia, na mão da pessoa, ajudar ela. E também, um serviço de localização de estacionamento, onde o carro está parado quando você chega no shopping. O mais importante de estudo é o processo de trabalho que a gente fez. Eu liderei toda essa parte criativa e, diante das pessoas com que eu estava trabalhando e da realidade do projeto, eu optei em dividir em seis fases. A primeira foi a ideação, que foi um workshop de design thinking e o brainstorm de criação coletiva. Foi bastante complicado porque era eu de design e três pessoas formadas em sistemas de informação. e eles têm um pensamento muito, tipo, fazer, 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 fazer. Então, eles não conseguiam ter aquela liberdade criativa. Ah, vou, sei lá, uma funcionalidade completamente diferente. Não, não, não dá para fazer porque eu não vou conseguir programar, porque eu não sei ver. Então, sempre o meu trabalho foi muito mais, gente, é brainstorming, não vamos cortar as ideias, vamos trabalhar junto. E, assim, em cerca de quatro horas trabalhando, a gente conseguiu chegar na... Filtrar as ideias e montar um primeiro fluxograma, tanto para o lojista quanto para o consumidor. Porque, apesar de a gente trabalhar só com foco no consumidor, a gente teve que montar, pelo menos, um fluxo para o lojista para a gente conseguir fazer o outro lado. Não tinha como trabalhar com um lado só, sem entender, pelo menos, um pouco melhor o outro. Daí, a fase dois, foi conhecer os usuários do mercado. A metodologia utilizada foi a análise dos três Cs, que é contexto, conteúdo e comportamento. Na questão do contexto, a gente fez as pesquisas sobre shoppings e sobre os sistemas operacionais de smartphones disponíveis para desenvolvimento. O mais importante, acho que dessa fase, foi que eu não fiz a pesquisa e apresentei para eles. A gente trabalhou sempre em conjunto. Apesar de ser uma coisa completamente diferente da realidade que eles já tinham trabalhado até hoje, a gente sempre fazia assim. Eu pegava um pedaço da pesquisa, outro pedaço, outro pedaço, e um dia a gente se reunia, os quatro, e a gente apresentava e montava um grande painel com esse resultado da pesquisa. Então, nessa primeira fase de contexto, a gente entendeu muito bem o mercado de shoppings de Curitiba e o mercado de sistemas operacionais. Com isso, a gente optou a trabalhar com a plataforma Android, porque era muito complicado de se envolver para Android, Windows Phone e iPhone ao mesmo tempo, num grupo de quatro pessoas com um tempo muito limitado, de seis meses. Então, a gente optou por trabalhar com o Android, que é o sistema mais utilizado no Brasil. Daí foi a questão do conteúdo. A gente fez uma análise de benchmark, que foi muito difícil, porque não tinha ninguém no Brasil oferecendo um serviço parecido com isso na época. A gente procurou em aplicativos do exterior. Não tinha muitos aplicativos, por exemplo, em inglês, que é um pouco mais acessível. A gente achou em polonês umas línguas mais complicadas. E, para isso, a gente analisou muito mais o painel semântico do que as informações mesmo que a gente não conseguia entender. Então, foi trabalhado. Então, a gente trabalhou muito mais com a análise do fluxo visual do que mesmo com as informações, porque a gente não conseguia compreender. E, além disso, ao mesmo tempo, a gente divulgou nas nossas redes sociais uma pesquisa com os conhecidos mesmo nos círculos de amizade, que, para eles responderem quanto eles iam ao shopping, como que eles trabalhavam, se eles iam de carro, se eles faziam compras, ou se só iam se alimentar, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão mesmo do relacionamento das pessoas com o shopping. Então, aí, de comportamento, que seria mais um sentido de behavior, mas, para manter a metodologia do crescer, eu deixei conduta, a gente cruzou a análise de perfil de usuários de um smartphone com frequentadores de shopping para a gente chegar no grande painel de para quem a gente estava fazendo esse serviço. E todos esses materiais que a gente ia construindo em conjunto sempre ficaram acessíveis para todos nós. Então, mesmo agora que os desenvolvedores estão programando a funcionalidade em si, eles continuam usando esses materiais. Eles ficaram os materiais vivos que todos conseguimos editar. A fase 3 foi a definição de escopo. Essa, para mim, foi a mais diferente, acho que, de tudo que eu já fiz. Porque o que acontece? Eu sempre tinha uma demanda, chegava o que eu tinha que fazer, e eu entregava o que precisava ser feito. Aí, a gente não tinha. Daí, a gente criou um monstrinho, com 200 funcionalidades, um monte de coisas para fazer. Como que você vai poder definir o que fazer se você não tem um chefe, se você não tem um investidor, se você não tem ninguém delimitando o que você tem para fazer? Então, a gente optou por perguntar para os usuários. A gente fez um novo questionário, e as pessoas... A gente ofereceu, acho que fez um vídeo de release falso, oferecendo 10 funcionalidades diferentes, e as pessoas assistiram esse vídeo e responderam quais que elas teriam preferência. A gente chegou em busca de ofertas, receber ofertas quando estiver próximo do shopping, e geração de vouchers. Essas foram as três funcionalidades que as pessoas escolheram. Daí, a fase 4 foi a prototipação. Eu trabalhava em uma empresa, e a gente prototipava em HTML. Daí, como desafio para mim, eu optei por trabalhar com a Shure. Para mim, foi bem diferente, mas eu acho que o resultado ficou aceitável. Eu usei o protótipo do a Shure para fazer o teste com os usuários para a próxima fase. E o mais importante dessa fase, eu era responsável por prototipar. Porém, a gente sempre discutia em conjunto cada versão que eu prototipava, sentávamos o grupo, analisávamos, resolvíamos os problemas que a gente conseguia encontrar. Quando a gente não localizava mais problemas, primeiro teste que usava. Acho que foram seis testes. A gente pegou e trabalhou da seguinte forma. a cada dois testes, resolvia os problemas que localizava, fazia novo teste, por causa do prazo curto mesmo e por não ter nenhuma recompensa financeira para quem participou do teste. Então, a gente trabalhou dessa forma. Daí, a fase 5 foi o teste com os usuários. Eu trouxe o vídeo aqui, mas por causa do problema de compatibilidade, eu não vou conseguir passar o vídeo bem rapidinho. Mas, como sempre, o contato com o usuário, para mim, é sempre a parte mais importante. Porque ele mostra, às vezes, coisas que você nem imaginava, ele mostra coisas que você achava que estava bom e não está tão bom. Então, foi bacana que, dessas seis pessoas que a gente conseguiu fazer o teste, elas deram ideias que a gente não tinha tido, elas mostraram que a home, que a gente tinha decidido seguir por uma linha, não ia funcionar, a gente mudou de linha. Então, foi bem bacana. O vídeo, infelizmente, não vai funcionar. Daí, aqui, pode passar a visita. A sexta fase foi a melhoria contínua. Então, a gente trabalhou assim. A primeira tela ali foi a tela antes dos testes. A gente percebeu, eu trabalhei de propósito, com preto e branco e uma arquitetura bem simples para tentar localizar mesmo se as pessoas estavam entendendo o conteúdo. E a gente percebeu que, especialmente na geração de voucher, talvez por não ser algo muito comum no Brasil, as pessoas tiveram muita dificuldade de entender que o voucher estava gerado. Porque elas só precisam, naquele código que está ali em cima da foto, mostrar para o logista e pegar. Só que as pessoas, assim, no teste era muito engraçado. Porque ela estava no celular, ela falava, vou imprimir. E, tá, daí eu perguntava, assim, que eu estava moderando, como que você costuma imprimir coisas no seu celular? Ah, é verdade, eu nunca imprimi nada no meu celular. Então, a situação, assim, foi bem bacana. Mas o primeiro lançamento das pessoas, até talvez por Groupon, por Clicon, essas coisas que são um pouquinho mais famosas, era vou imprimir. E daí elas não achavam o botão para imprimir e ficavam extremamente frustradas. Então, daí eu mudei a arquitetura. Ali está um pouquinho difícil de ver, mas além da mensagem de sucesso, com uma cor diferente, usando bem mensageria mesmo, ainda tem um botãozinho ali, como usar o voucher para garantir o meu desconto. Daí tem um, quando ele clicava ali, tinha um desenhinho. Chega até a loja e mostra o seu celular e o seu desconto está garantido. Com isso, as pessoas passaram a entender. Mas isso, para mim, foi uma das partes mais engraçadas. que as pessoas sempre queriam imprimir. E mesmo sem ter o costume de imprimir nada a partir de celular. Então, o projeto continua só como um conceito, porque era um side project de todos os envolvidos. Todos nós trabalhamos em empresas diferentes. Não temos como nos dedicar mais do que já nos dedicamos como trabalho de conclusão de curso. E ele precisa desenvolver toda a parte de lojas. e, além disso, ainda precisa desenvolver um banco de dados, toda essa ligação, que a gente não tem financeiramente como bancar por nem tempo. Se não tiver um investidor para alguém poder se dedicar a isso, não tem como fazer. Então, ele realmente continua como um conceito acadêmico. Pode passar? E esses são os meus colegas do grupo, que é o André, o Fernando e o Jacir. E eu sou de Curitiba. Então, apoio a campanha Curitiba 2016 como sede. Se for lá, será na universidade que eu me formei, que é uma universidade positiva, um lugar muito bonito lá. E é isso. Peço desculpa pelos inconvenientes ali da compatibilidade do equipamento. que é só avaliação. E se alguém quiser manter o contato comigo, está ali, só a gente conversa. Está bom? Obrigada. 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 Obrigada.